oi meus amores como vocês estão começando mais um vídeo aqui no canal no vídeo é um vídeo muito gostoso porque eu estou aqui né gente para fazer né trolagem e tá todo mundo já dormindo ai tá dormindo lá no quarto dela e eu tinha falado também para ela que eu iria né dormir com ela só que ele aqui pensando umas trolagem aqui para fazer né é sobre isso e eu vou ver que eu estou somando lá para ver a reação com ela aí então eu já aproveitei e já coloquei o tipo ela posicionado vou posicionar a câmera aqui eu digo para vocês ela já está dormindo altamente pelo olhar também já era para eu estar dormindo também então mas é isso deixa seu like se inscreva no canal aqui embaixo ativa o sininho de notificações para fazer nenhum vídeo novo porque eu tô saindo vários tops aqui já me siga na minha redes sociais da pessoa na minha tela o oficial Rodrigues que eu já segui lá e é isso gente então bora para mim que eu tô super ansiosa aí e 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 aí Eu vou deixar a pinha aqui, mas eu já volto. Gente, eu liguei aqui o adipinho baixinho, mas eu vou fazer se tá sem isso aí, mas aí eu vou fazer se ela quiser. Pera. Oh, my God. Oh, my God. O que você tá fazendo? Oh, my God. Pera. 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 Nossa, atrás da riguilade. Como eu ia saber? Deixa eu pegar você, gente. Gente, a Laís caiu super. Eu amei essa reação, Laís. O que você achou desse vídeo? Muito querendo pegar minha paz, entendeu? Eu tava num sono muito bom. A pessoa chega do nada. Para. Para com o que, garota? Oxê. É isso mesmo. Se lembra daquele vídeo lá que você trollou a gente? Eu, papai e a mamãe? Teve moda. Eu e te amado. Gostou, Laís? Não. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo. Ative o sininho de notificações para perder nenhum vídeo de novo. Eu acionarei vários inscritores aqui. Já me sigam na mais nas redes sociais, na próxima semana, naquela oficial da Rodrigues. E já manda várias trollagens lá para me fazer com a Laís ou com outras pessoas também, gente. E é isso. Dá tchau, Laís. Deixa o like, gente. Me siga na minha rede social. Puxa a Laís aqui. É isso aí. Segue aí. Beijo. Tchau. Vamos dormir agora que amanhã eu tenho escola. Tchau. Tchau. Tchau.